Tristeza, não tem fim. Felicidade sim. Tristeza, não tem fim. Felicidade sim. Felicidade como a pluma, o vento vai levando pelo ar. Voa dolevi, mas tem a vida brilhante. Precisa que a gente não se impara. Felicidade não pode parecer. A grandeza, o cannaval. A gente trabalha, o ano inteiro. A grandeza, a grandeza, a grandeza. 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 A grandeza, a grandeza. A grandeza, a grandeza. A grandeza, a grandeza. A grandeza, a grandeza, a grandeza. A grandeza, a grandeza. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.